Realidade é a palavra que mais passa pela minha mente O que pra muitos nunca foi visto no condomínio de luxo Rapidinho vira lixo Em tempos de frieza, friamente posta Diante da sociedade que pros corpos negros viram as costas Sem tempo de poetizar me vejo diluída em meio a rotina repetida Fila, trânsitos, textos, fila, trânsito Um suspiro, pra trocar a mão pelo pé e fortalecer o meu eu, negra mulher Lavou o eu de novo, juntando os cacos, afiando os cascos, refletindo sobre os fatos Realidade, real, idade Qual a idade certa pra descobrir que a mãe apanha do marido até cair? Afinal, o que é real? Gastar 300 conto em balada ou levar a traque gratuito de policial? Umas catando latinha, outras tomando clericô com as amiguinha É? Na onda de mudar a realidade, tem preta entrando na universidade É, fi? Quer ser preta, porrada, com diploma e boa de fala? Então luta, não surta, pura pretura, sem penúria, em frente Estamos em todas as linhas de frentes Mulheres, cabeça erguida Nada de sermos atendentes Como referência bibliográfica mudamos toda a lógica trágica Tiramos menor da biqueira Botamos todos pra recitar no maior clima de brincadeira E na rima crescente damos voz aos descendentes Para não sermos mais sobreviventes Mas agentes que comandinga e ginga Buscam a força da rainha Nizinga Para lutar nessa porto Que já foi mais alegre Feche seus olhos e reze E na rima crescente